Me adoro tudo o que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Ai, minha mulher Quero minha mulher Quero minha mulher Vou ser livre, vou contigo, coração Não consigo nem de mim Porque se demora, como então? Eu vou mesmo te esperar Tu toaste meu coração Não sei se tá preto ou branco Eu aprecio você, baby E tu és tudo o que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Ai, minha mulher Quero minha mulher Ai, minha mulher Quero minha mulher Quem te fez mulher Sabia que eu sem você não podia viver Tua estrutura fala tudo Tua desenho fala tudo Se eu poderia ser Mulher Mulher, tu és tudo o que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir, não posso dormir sem ver você antes de chegar Ai, minha mulher Ai, minha mulher Quero minha mulher Quero minha mulher Quero minha mulher Ai, minha mulher Quero 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 minha mulher